Com o nosso Vida Melhor, nessa segunda-feira, aqui em São Paulo, tão friozinho, e aí nada como uma receita quentinha, né? Gostosa. E hoje o que a gente tem é exatamente isso. É uma torta bem cremosa, saborosa, ótima, inclusive, pra você fazer e vender. Com o outono e inverno, a gente fica com mais vontades. Então, presta atenção, porque vai ser mais fácil pra você ganhar aquele dinheirinho extra, tá? Quem ensina é o chefe Pedro Lisboa, e ele está via Skype. Como vai, Pedro? Tudo bem? Oi, Paula, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui do lado da torta, eu vou cortar um pedacinho, vou experimentar, e aí depois eu vou deixar você fazer aqui, mas eu gosto de experimentar antes. Assim eu já conto pra turma como é que tá essa beleza que você mandou aqui pra gente. Bonita ela tá, viu, Pedro? É que bom. Ó, olha lá, essa é aquela torta fácil de liquidificador, tá certo? Muito fácil, Paula, de fazer. Muito fácil e muito mal. Então, a gente quer aprender. Vamos lá? Pode. E é boa, hein? Com você. Pode prestar atenção. Podemos? Tá contigo. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai utilizar pra fazer a massa da nossa torta de liquidificador é leite, óleo, sal, farinha de trigo, amido de milho e fermento químico, aquele mesmo fermento que a gente faz o bolo. O que que a gente faz? Pega todos os ingredientes e coloca dentro do liquidificador. Se não tiver liquidificador, pode fazer com a colher, com um garfinho, com um batedor, né, tipo o fuê. Só que aí precisa pedeirar a farinha antes de colocar na receita. Então, a gente coloca tudo aqui no liquidificador, o fermento, pitadinha de sal e quatro ovos. E agora a gente bate um pouquinho, mais ou menos 30 segundinhos. Bom, enquanto ele bate, eu vou dar um recadinho. Segura aí que eu já volto. Aqui com o Pedro Lisboa, o Pedro já bateu a torta, né, Pedro? Sim, Cláudio, a massa já tá batida, agora a gente vai pro recheio. No recheio de hoje, a gente vai utilizar frango desfiado, cozido, ricota, cebola picada, eu já dei uma fritadinha na cebola antes, creme de leite, tomate sem pele e sem semente, salsa e sal. Então eu pego aqui o meu frango desfiado, entro com todos os ingredientes também, com o tomate, com a cebola. Vou dar uma mexidinha com a mão mesmo, por enquanto, pra poder envolver bem. A ricota, eu já triturei com a mão mesmo também. A gente vai mexendo, envolvendo esse recheio. O interessante, Cláudio, é que essa massa dá pra gente fazer vários sabores de torta. A gente pode fazer de sardinha, de atum, de carne moída. Se de repente você não come carne, você pode fazer de abobrinha, que fica muito gostoso. Cebola, tomate, de cenoura. É uma massa muito versátil. E aí a gente vem misturando aqui o nosso recheio com o auxílio de uma colher. Agora que a gente coloca com creme de leite, coloca o creme de leite, vai mexendo com o auxílio de uma colher. Salzinho, a gosto, sempre. E um pouquinho de sal, no finalzinho. Recheio tá pronto, Cláudio. É só a gente montar agora a nossa torta. Vamos lá. Com a assadeira untada, com horne e farinha de trigo. Coloquei a minha massa e coloco metade dela no fundo. Coloquei aqui a massa, agora eu venho entrando com o recheio. Coloco o recheio. Vai ficar bem recheada essa torta. E ela é uma torta, Cláudio, que ela tem um custo muito bacana pra quem quer vender essa torta. O que você sugere? Ela não pode fazer, ela tem um... Você sugere que venda inteira, por pedaços? Então, Cláudio, pode ser das duas formas. Pode vender inteira, pode vender por pedaços. Aí eu montei a minha torta aqui. Então eu coloquei o restante da massa sobre o recheio. Essa torta vai pro forno. Por mais ou menos 30 minutos. 30, 35 minutos a 180 graus com o forno pré-aquecido. Dependendo do forno, varia aí esse tempo. A gente leva lá pro forno. E aí eu coloquei aqui, Cláudio, até uma sugestão de embalagem pra quem pretende vender, tá? Que eu coloquei um prato com ela empolhadinha. E aqui as embalagenzinhas de plástico, latradinhas, pra quem pretende vender. Essa torta, ela tem um custo mais ou menos de uns 18 reais, tá? E ela rende 12 porções. Você consegue vender cada porçãozinha dessa por 5 reais. Então você tem uma margem aí bem bacana de lucro. Dá pra fazer um bom complemento na renda. Bem jóia. Gostei, hein? Arrasou, Pedro! Muito obrigada! Receita boa! E a torta é uma delícia. Olha aí, gente, pra deixar todo mundo com água na boca. Entra lá no pedro.mafood.com.br Ou então no Instagram, PM... É PMAFOOD, né? PMAFOOD fica mais fácil. E o telefone é o 11996479171. Gente, que receita boa! Barata que dá pra você vender e ganhar dinheiro. Pedro, se fizer em pedaço, então acho que a rentabilidade é maior. Arrasou, Pedro! Obrigada! Tchau, Paulinha! Vocês anotaram? Na massa, 4 ovos, 2 xícaras de leite, uma de óleo, uma de amido de milho, uma de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, uma colher de fermento químico. Pegou? Essa é a massa. E pro recheio, você vai fazer até de acordo com a sua vontade, mas o que ele sugere é aquele franguinho lá, cozido, desfiado, né? 2 xícaras de frango, meia xícara de creme de leite ou requeijão, meia xícara de ricota, uma colherinha de chá de sal, aí o tomate sem pele, meia cebola e salsinha a gosto. Essa receita está no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Pode ir pra lá que você vai encontrar. E pode fazer que você não vai se arrepender, porque é uma delícia, tá?